A minha vinda à tribuna também, presidente? Não ia vir até porque hoje é um dia festivo, é um dia que os vereadores estão aqui para se apresentarem à população de Carriazeiras, mas, diante de uma apresentação aqui, eu peço licença ao presidente para adentrar nesse assunto. Nesse final de semana, eu fui a uma festa com minha família, minha esposa, meu irmão, minha irmã, minha sobrinha, aqui no Clube Campestre. E lá nessa festa, a gente começou a curtir a festa, no modo de falar, né, no modo de dizer. Em determinado tempo, senhor presidente, da festa, todos sabem que a gente está conduzindo uma equipe de Carriazeiras agora, o atleta. E nesse momento, em algum momento lá da festa, chegou alguns colegas, alguns amigos que estão jogando no atleta, até porque eles estavam de folga, e ficou na mesa junto com a minha família, com o meu irmão. E em algum determinado momento, chegou um rapaz chamado Tim, nessa mesa, estava todo mundo acompanhado, com sua namorada, com sua esposa, e esse rapaz passou na mesa, na operadora Lé. E eu fiquei de longe, estava conversando com o meu irmão, a fecha o barulho, e não prestei bem a atenção, e esse rapaz depois saiu dessa mesa. Logo em seguida, esse rapaz retornou novamente para essa mesa, vereador de cinema. Retornou novamente para essa mesa. Daí, já teve o princípio de tumulto. Mesmo assim, conseguiu tirar esse rapaz novamente dessa mesa. Na terceira volta que esse rapaz deu na mesa, aí, o presidente, a população que nos escuta, que nos assiste, começou uma confusão. E a confusão foi generalizada. Todos sabem que quando começa uma confusão generalizada, quem não está fazendo parte da confusão, entra na confusão, e lá, cadeiras foram jogadas nessa confusão, garrafas, copos foram jogados. E aí, nessa confusão, eu só tentei apartar. Porque todos me conhecem, parecia que eu não precisava nem estar aqui, nem estar me defendendo, porque todos me conhecem. Eu tenho 34 anos, nunca fui em uma porta de uma delegacia. Eu tenho 34 anos de idade, nunca fui mais, numa porta de uma delegacia. E daí, estão me acusando, jogaram tudo para mim. Por quê? Porque eu sou vereador. Eu acho que se eu não fosse, capuz, nada, tinha morrido essa confusão lá. Mas como eu sou vereador, como nós somos políticos, e hoje a classe política no Brasil, infelizmente, está assim. Qualquer coisa, a gente é odiado, é odiado. Mas aí, não, presidente, inclusive, meu irmão entrou na briga, foi agredido, eu entrei para separar, para apartar, toda hora tentando apaziguar. Não agredi ninguém, não agredi ninguém, só peguei para segurar, para apartar, e aí, agora estão me incriminando. Estão me chamando de homofóbico, estão me chamando de tudo. Eu acho que por ser homossexual, por ter preconceito, não é porque eu sou homossexual, que eu vou poder chegar numa festa, e eu queria até que o pessoal estivesse aqui, infelizmente, eles foram embora. Por ser homossexual, eu não posso chegar numa festa agredindo ninguém. Porque eu sou homossexual, eu vou ter o direito, de chegar numa festa e agredir uma pessoa, incomodar, incomodando uma pessoa, para ser homossexual, ou mulher, ou homem, a gente tem que saber respeitar. E eu aprendi uma coisa na vida que é respeito, respeito. A pessoa tem que aprender a ser respeitada. O movimento deveria estar aqui para ouvir, para nas reuniões, tocar nesse assunto, respeito, respeito é mútuo. a gente tem que respeitar. E eu sempre soube respeitar. Nunca me envolvi em nenhuma confusão. Nenhuma. Não, presidente. Nenhuma. Me acusar de homofoco. Eu tive uma viagem com o novo vereador Justinelli, e o maior prazer de viajar com o novo vereador Justinelli, há quatro anos, eu acho, vai fazer mais de quatro anos atrás, com o vereador Justinelli Félix. Fiquei no mesmo quarto do hotel, dormi no mesmo quarto do hotel. Mas sabe qual é a diferença? É que o novo vereador Justinelli é homossexual, é homossexual, que sabe respeitar as pessoas. A diferença é essa. Ele é um homossexual que sabe entrar e sabe sair. Por isso eu viajei com ele. Por isso eu viajei, porque eu trato de igual, porque eu nunca me respeitei ninguém, nem cajazeira, nem uma parte. Do pobre ao rico. Eu tenho o maior prazer de receber na minha casa pobre, rico, homossexual, quem quer que seja. Negro. Eu sou negro, a minha cor. não vou nem falar de negro, porque eu não sou negro. Mas nem por isso eu vou me discriminar nos tantos, porque eu sou negro também. Então, novo presidente, eu queria deixar isso aqui bem esclarecido. Estou sendo mídia e de jornais, infelizmente negadinho. Pagando um preço, eu acho hoje por ser político, por estar à frente do clube aqui de Carriazeira, que graças a Deus está em ascensão, em terceiro lugar na tabela. E por isso eu estou sendo cobrado, por isso eu estou sendo crucificado por essas pessoas. Mas eu perdoo, meu presidente, eu entrei na mão de Deus, eu entrei tudo na mão de Deus, porque eu não vou estar em redes sociais brigando, eu divulguei minha nota lá, não vou estar xingando ninguém, até porque eu aprendi a ter respeito, eu aprendi a ter reta com as pessoas, respeito todos os homossexuais, tenho vários amigos, Maria Calada Liga, eu tenho o maior prazer, Delane, que é da assessoria, careca, são pessoas que eu falei no Facebook, tive a preocupação de ir lá, cumprimentar eles, dizer que eu não sou aquilo. É um pessoal que, eu já fiz várias festas na minha casa, já estiveram lá, careca, já tive Delane. Como é que eu sou homofóbico? Como é que eu sou homofóbico? Eu viajo com homossexual do meu lado, estou sempre abraçando aqui, é, aí, se eu fosse homofóbico, é verdade, o variador brasileiro eu tinha despegado ele lá de cima do hotel, não é? Tipo. Mas, mas, graças a Deus, eu sei respeitar a opção sexual de todos, para mim não importa, para mim o que importa é caráter, você tem que ter caráter, não importa se você é gay, lésbica, travesti, transexual, o que importa é caráter, e o que faltou nesse cidadão foi caráter. Do mais, meu presidente, muito obrigado, e desculpe quem não estava para escutar, mas, infelizmente, a gente passa por isso, e eu estou passando, eu tenho família, minha filha, fica lá toda hora vendo as coisas, mas, é coisa que passa. Fazendo. Obrigado.